Pista macia, atolou, olha lá. Raiou, Silver! Mais outra, o bicho não foi chocado. O cavalo caiu em cima dele, meu. Dá um beijinho na boca dele agora. Olha isso, coitado, caiu de susto. Olha isso, cuidado! Que sacanagem! Futuro campeão de moto-velocidade. Onde vai isso? Olha que exemplo! Olha que exemplo de pai cuidadoso, gente! Ah, o Japão! Isso, olha lá! Coitadinha, olha lá! Se ela fosse órfã, ela corria menos risco, coitada! Assim nasce uma bailarina. Olha lá! Olha lá! Duas rodas! Mas que que é isso? Quatro pacos e duas rodas! O ladrão de cobertores vem aí! Cuidado no inverno! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Não rouba o outro, né? Olha lá! Olha lá! Olha o que faz a cristaleira da vovó! Olha aí que faz! Olha aí! Olha lá! O pai desse não precisa nem ir pra mamora com os filhos sozinho! A primeira aula de pesca! A primeira aula da pescaria do menino! Olha lá! Ele vai pegar peixe a unha! Olha lá! Olha o que... Olha o doidinho, bicho! Olha o gato! Gato zureta! Esses gatos de hoje, meu! Olha! Olha o que o gato faz! Ele tenta se matar! Olha lá! Meteu o chifre na parede! Olha o feitiço contra o feiticeiro, meu! Olha lá! Todo baixinho que quer alcançar o que não deve e não pode! Olha lá! E na festa do canil, meu! Olha o que aconteceu! Foi uma balada brava, meu! Olha lá! Olha a situação! Muita cachaça! Olha aí! Olha que coisa triste! Olha lá! Final da história da balada! Olha aí! Que coisa, hein? Sim! Bem-vindos à cachoeira! Deus me livre! Olha lá onde vai! Olha lá! O cara vem ralando, bicho! A nuca, tudo! Olha lá! A galera gosta! Vai de novo! Eu sei que a galera gostou de ver o cara se matando com a... Essa família pra trás, é! Olha! Olha aqui! Todo mundo anda de ré! Subindo a cachoeira agora! Descendo a cachoeira! Olha lá o cara! Olha lá! O cara já vem ralando o fiofô! Agora! Quer ver? Olha lá! Aí! Vai dormir de bruxos uma semana, meu! E atenção! O prato do restaurante hoje é rabada de tubarão! Família feia! Olha lá! Depois da pescaria! Olha lá! Escalado! Uma rabada! O que é isso, meu? Fala! É! Não sabe quem é inflação! Juros altos! Olha aí! Olha! Ai! 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 São as primeiras cacetadas, caprichadas hoje de Gustavo Alves e Rima Karlovich. Pro casal que tá fazendo revezamento de sono, pra cuidar de recém-nascido, é ou não é? Minha amiga, você que tá aí pensando no seu ex, se ex fosse bom, ele seria o atual. Então, minha filha, parte pra outro. É, homem que nem táxi em dia de chuva, vai atrás de outro. Às vezes você dá umas trombadas na vida, entendeu? Mas às vezes você vai encontrar. Especialmente para o Luan, a Leã. Quem mais? A Lissandra, o João Santana, a Marilena, o João Carlos Chedi, a Renata, o Sérgio Gordilho. Essa galera vai curtir agora. Vídeo cacetadas, será que são as brasileiras? Brasileiras, mas agora, olha lá. Olha que coisa linda agora, ó. A Michele lá de Manaus que mandou. O encontro afetuoso, domingo é o dia da família, vem aí o dia da criança. Olha que coisa linda, os dois irmãos, os dois pentelinhos. Será que são irmãos, não? Estava chovendo nesse dia. Quer ver? Olha o encontro deles, aí. Olha lá. Ah, papo cabeça. Papo cabeça. O Edgar de Canoinha, Santa Catarina. Olha que jogo educativo. Olha lá. Vai, vai. Pela linha do fundo, onde vai? Geb de Joinville. Olha como que se acorda o cunhado. Coitado, bicho. Olha lá, o cara, ela cai depois, né? A Neise de Belém. Olha como é que é pra relaxar depois do almoço. Olha lá. Estamos na ilha da fantasia, olha aí. Nilópolis agora. O Júlio César mandou. Irmão mais velho, gosta do caçula. Olha que coisa legal. Felipe de Porval, olha aí. Ralação total na beira da piscina, olha aí que coisa. E a Sicília de São Paulo. Olha aí, meu, olha lá. Porra, não sabia que já tinha. O grande final, o gran final. Olha aí, meu. O sonho dela é ser ventilador. Isso, muito bem. Catinha. O Antônio de Santana do Livramento. Olha aí que emoção. É a dança da luchação. Maceió, Maria. Olha o casal caidinho de amor. Ih, coitado. Sempre a mulher ainda vai por baixo, mas bate a cabeça. Olha que coisa legal. Tá vendo? O Alessandro de Gualuva no Santa Catarina. Não. Será que ele vai conseguir? Faustinho, sai daí, Faustinho. Vai conseguir uma internação. Olha o tamanho da criança, meu. Ô, Faustinho, sai daí, meu. Olha a Miss, bicho. Ela conhece os passos para o sucesso. A Kathleen de São Paulo mandou. Aí, Miss. Isso. É. Miss Fundo. Miss Arrebento. Olha aí. São as vídeo-cassetadas. Oferecimento da Claro pra galera. Aí, cara. Você tá aí na sua casa. Vendo essa cena romântica. O seu marido limpando a barba com queijo ralado. Ô, e outro dia uma mulher que ligou, eu acho que o Gerro ligou pra ela. Falou assim. Ô, sogrinha. Queimei 400 calorias hoje. Quantas? 400 calorias. Esqueci a pizza no forno. O cara, além de ser Gerro, a mulher tem que ouvir isso aí. Olha aí. Você que tá meio surdo, acabou de chegar numa festa de criança. Então, você vai ver o que vem agora aí. Quer ver? Olha lá, ó. Temperatura mínima. Vocês vão conhecer agora. A mulher da busanfa de aço. Vocês malham em todos os sentidos. Estão super bem preparadas. Duvido que vocês consigam um dia. Jovens bonitas e malhando como vocês estão malhando. Né? Chegar a esse nível. A mulher da busanfa de aço. Soledad? Ericka, não me importe apoiar a água aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ah! Oh, meu Deus! Olha lá. Olha o que ela fez. Oh! Ela sabe que tinha um poder destruidor. Ih, tá vendo? Vocês estão morrendo de inveja. Não, bora, volta, volta. Essa merece, cara. Fala a verdade. Chega o dono do apartamento, se foi alugado, fala. Mas que trator passou aqui? O que aconteceu aqui? Olha a cara. Ela nem tinha olhado, mas ela sabe o poder destruidor da busanfa. Quer ver? Olha lá. Ela já sabia. Olha lá. Ericka, não me importe apoiar a água agora. Para a Carmen, para a Isaura, a Eloísa. A Elaine, a Andrea, a Angela, Toninho Calastri, Mário Meni, Brielle e Pedro Nunes. Olha o que a mulher fez. Cuidado com a curva. Ah, ele vai direto. Onde você vai? Isso, é. Tá vendo? O que é isso, bicho? O cara de cueca ainda. Olha lá. Que coisa ridícula, bicho. Olha o tamanho da criança, o elefante branco. Mas, olha, nessa idade, olha aí. Olha o cuidado que tem com a filha. Olha o cuidado. Olha lá. Olha o cuidado que tem com a filha. É mole? A dança da manguaça. Olha aí. Agora é só cortar o bolo. Ih, cortou. Olha aqui. Olha aqui que ela sabe fazer além disso, hein? Quem é mais inteligente? Ela ou ele? Você decide. Olha lá. Ih, estourou três bolinhas agora. Geraldão, vai pegar o peixe. Vai lá, Geraldo. Pega o peixe. Isso. Bonito. Agora, tem muito casamento. Tem muito casamento em que a dama de honra odeia o noivo. Olha como é que é. A dama de honra, olha lá. Olha lá, olha lá. A dama de honra, olha lá. A pequenininha, olha lá. A pequenininha, olha lá. A que ela tá fazendo, olha lá. Gravando a própria morte. O louco. O cara tava regando, acabou regado. Isso que é tomar no olho. Olha aí. Dona Esmeralda, não vai lá. Dona Esmeralda! Encontrou a irmã lá, Dona Esmeralda. Cuidado, olha a sogra. Olha a sogra. O encontro doloroso de três bolas. Como diria a Rita Lee, que tal nós dois numa banheira de espuma, hein? Olha lá. Música da Rita. Eita. Olha lá. O cachorro vai beber tudo isso aí de espuma, bicho. Já viu, né? Vai arrotar um caixa de sabão em pó. Eita. Eita. A nadadora, nadadora veterana. Sentir saudade do fundo do mar. Ou ela é mãe de santo? Vai, Zinfio. Olha lá. Olha lá o cara, bicho. Vai lá salvar a mulher. Ela morreu, ela morreu. Que loucos ela, que ela não enxerga o fundo. Olha lá. Olha lá o cara, bicho. Primeiro, ralou. Depois, a água refrescou. Olha aí. Olha lá como é que é. É, bicho. Depois, refresca isso. Olha quem tá no meio das vacas aí. Essa mula desse cara. Olha o que que ele fez. Olha lá. Foi falar mal da mãe da vaca. Olha aí, ó. Olha lá. Coitada menina agora. Será que tem uma menina, coitada? Ela foi encaçapada. Olha lá. Olha lá. É bom? Antes de ir ao parquinho, não coma. Se não, olha lá. Olha aí. A hora da janta. Olha aí. Olha a galera que tá jantando, tomando lanche agora. Olha aí, bicho. Não, volta aí, volta aí, volta aí. Olha como é que é gozado. Eu já sei porque uma vez, teve um cara que tava do meu lado no carro e vomitou contra o vento. Vocês não sabem o que é. Então, imagina esse cara. Você vê que o companheiro já sente. Aquele perfume no ar. Aquele mal-estar. Aquela coisa que, como diz a música, aquela coisa que vem de dentro. Então, olha aí, o que vem de dentro, às vezes, vaza. Olha o que acontece. Olha lá. Olha esse moleque aí. Olha esse tamanho. Olha lá. Ele abaixa a cabeça. Olha lá. E manda a groselha pra fora. Olha. Olha o sonho dessa gatinha. Entrar no balé do Faustão aqui, olha. Olha lá. Tá louca pra entrar aqui, olha. É. Semana que vem. O cachorrinho especialista, festa junina. Esse cachorrinho não pode vir uma festa junina. Olha lá. Olha o que ele faz. Olha lá. Olha a confusão que ele faz, bicho. Quem vai pegar esse lazareto? Olha aí, olha. Olha esse cachorro, bicho. Olha a confusão na cidade. Olha lá. Olha o tamanho desse desgraçado. Olha o que ele faz. Olha ali. Olha lá. É mole, não? Pode botar esse aí que merece. Hoje dá demais. Pode botar, ó. Fala, venda. Para a boquinha, quer ver? Você vai numa festa junina, toda a família reunida. Quando você imagina, você vai falar, é um grandão, o tamanho do Faustão que vai fazer uma besteira. Não. O pequenininho, gente pequena, é um perigo, meu. Olha lá. Olha o que acontece. Olha lá. Olha o que ele vai fazer, o cachorro. Olha lá. Tudo programado, a festa. Trinta mil pessoas e um rojão. Olha lá. Olha lá. Olha o cachorro aí. Olha lá. Vem. Vai lá. Chama ele de pequeno. Vai lá. Enche o saco dele. Olha lá. Faz o que pega no outro aí, olha. Até o grandão, o cachorro, vai embora. Olha lá. Porra, meu. Cada um aí. Tá vendo? Olha que coisa linda. O avô e o neto, unidos. É, pela estupidez. Olha lá, véi. Olha lá. O moleque não foi na queda, foi o elástico que soltou na buzanfa. Olha o véi. É. Olha o gato preto. Olha aí, bicho, o gato preto. Deu azar mesmo. Volta aí. Depois a gente mostra aí o amigo que abandonou o exaltação ali. Vai lá. Volta aqui, ó. Olha que coisa, meu. Tá o neto e o avô. O avô com aquela calça ali, criar o bicho solto. Aí, tem um gato preto olhando, meu. Eu não acredito nessa... Olôzinho, fio. Você que bate um tambor. Gato preto. Dá azar ou não? Não, não dá não. Não dá? Você... Tem gato preto? Não, tem uma cachorra branca. Tem cachorro branca. Eu vou dar um gato preto pra ver como é que vai ficar lá na tua casa. Então é o seguinte, ó. Olha o que que acontece. O gato preto, já só olhando. Olha o que acontece com o neto e o avô. Quer ver? Solta aí. Olha lá. Isso, olha lá. Olha o gato preto, olha lá. Olha lá. Pegou uma estilingada no falecido, velho, coitado. Olha lá. Olha lá, é. Pegou direto no playground, olha lá. Isso, olha lá o gato. Agora, garota. Cheio de amor você, hein. É o primo do Péricles. O Péricles que mandou pra mim essa aqui, ó. No meio do show, a mulher entra em transe, meu. Olha lá. Olha lá. O que que é isso, bicho? Para de ler o jornal. Fala comigo. Olha o que faz o gato. Não pode botar. Olha o macaco. Ele, o bicho toma conta da casa. Eu conheço cachorro que faz isso e macaco também. O macaco tava sozinho. Ninguém falava com ele faz uma semana. Macaco em depressão. O cara lendo o jornal, bicho. Não dá bola e o macaco pedindo aumento, pedindo pra sair da jaula. O cara não deu bola pro macaco. Olha o que o macaco faz. Olha lá. Olha pra mim. Quero falar com você. Olha o que o macaco vai fazer. Olha lá. Comer na porta chifre do cara, tá vendo? Olha o que que... Olha o que que é pisar na bola, ó. Olha o que que é pisar na bola. Muricy, contrata ele, Muricy. Olha agora, dublê profissional ensaiando. Olha lá. Olha que ensaio. Deu certo o ensaio, hein? Olha lá. Que isso, meu? Adolescente isso aí? Olha. Olha aí. Olha agora, ó. Não vai se empolgar. Olha o talento de um homem não tem fronteiras. Ele mostrando pro filho. Olha que coisa linda, bicho. Olha que exemplo pro filho. Olha lá. Ela tá todo ralado, olha lá. Disfarçando. Vai se empolgar, não, meu. Não vai se empolgar, não, meu. Calma, pastor. Não se empolga. Olha agora que arrancada. Olha aí. Arralada. O que que é isso, meu? Olha o tamanho do bolo. Ela vai virar um bolo de chocolate. Olha aí. Olha lá. Olha que figura, bicho. Olha aí, chocolatão, hein? Que figura. Primeiro despertador aquático do mundo. Veja por quê. Tá vendo? Olha lá. Despertador aquático. É pra acordar seu filho amanhã pra ir na escola, madame. Olha aí. E vem aí, na tela quente, o filme premiado Achatando a Múmia. A mulher já sabe o que vai acontecer, né? Vai ter omelete. E o bom bebum? O bom bebum é o que não deixa nunca o copo cair. Olha lá. Olha o bebum, olha lá. Olha lá. Ele cai, o copo não cai, bicho. Olha lá. Ele morre, mas o copo fica lá. Olha lá. É mole. E a morte do Pintacilgo. Olha aí. Mais uma da série Chorando na Rampa. Veja. Olha o garoto. Olha o garoto feio. É mesmo, olha lá. Coitado, ele é gracioso, mas ele é feio. Olha lá. Vai ficar mais feio depois do tombo ainda, coitado. Olha aí. A arte de... Descer é uma arte. Subir também. Agora descer, olha lá. Olha como ele desce bonito, olha lá. Olha lá. É. Tá lá. Tá vendo? Vai fazer isso na sua casa. Vai ralar tudo. A freira, meu. Olha aí. Olha a freira, meu. Olha lá. Coitada dela lá. Foi presa pelo sutiã lá. Olha lá, coitada. Olha a freira. Ela vinha com tudo, bicho. Ela agora chegou sacristão, pai de santo. Vem todo mundo lá. Aí. Tá assustado, meu? Fazendo sucesso. Aí. Esse é o filho do Michel Teló, aí, bicho. Olha lá a cara do Michelzinho. Olha lá. Eita. Tá vendo, galera? É a Claro oferecendo para a galera de todo o Brasil as videocassetadas. Cada uma, hein? Vai ver essa aqui, ó. Pra você que foi hoje na casa de algum amigo, tinha cachorro e o dono falou, pode ficar tranquilo que ele não morde. E você levou uma mordida. Então, pra você agora, presta atenção. Em homenagem, é o dia das crianças. Nada melhor do que esta seleção. É pra saber se uma criança tem inteligência acima da média. Olhe bem para a criança, no fundo dos olhos. Olha aí. Bisneto do Einstein. Olha aí. Isso. Boa tentativa. Vai dentro. Isso. Vai. Tá vendo? Tem o nado borboleta. Agora tem o nado jumento. Ai. Coitado moleque. Esse. Esse. Olha agora que coisa linda. Uma madeira dividida entre dois irmãos. Olha aí. Coisa linda. Olha lá. Essa é a idade já. Brigando por herança. Olha o cara se assustando. O problema não é o tamanho da vara. É o que ela faz. Olha lá. Arrebenta. Olha o que ela vai fazer. O pai não tá nem aí. Olha lá. Depois que ele percebeu. Olha lá. Ele pega pro candor. Que nem um siri. Olha o banho de balde. Coisa gostosa. Olha lá. Isso. Com água suja. Olha lá. E aí foi o Moreno que fez. Tá vendo? O loirinho vai ficar muito contente. Parabéns, Japinha. Muitas felicidades. Muito sushi na tua vida. Isso. Olha lá. Legal, hein? Apagar a vela com a mão. Você nunca mais vai esquecer o primeiro aniversário. Quarteto Fantástico. Olha lá. Fala a verdade. Isso é ensaiado, bicho. Olha lá. Volta aqui um pouquinho, ó. Homenagem ao dia das crianças. Não poderia haver uma melhor prova e uma melhor cacetada do que boliche de pentelho. Olha aí. Olha lá. Ele já sabe que tem sacanagem. Ele vai parar. Olha lá. Onde ele vai? Olha lá. Ele para e olha pra trás. Olha aí. Tem dois loirinhos no meio, então o mundo vai cair, todo mundo. Nasceu pra ser levantador de peso. Isso. E o pai pra segurar o pentelinho. Tá vendo? Quem se lembra do Juninho? O Zureta. Olha lá. Aí, bicho. Olha lá. Olha aqui esse boneco, bicho. Olha lá. Bateria. Olha esse aí, ó. Todo mundo tem um primo chato que estraga a festa. Olha o caralho. Olha lá, bicho. Olha lá. Ele pegou todo o ar desde lá de baixo. Olha como é que ele ficou contente. Olha lá. Olha lá. Conserto do cano. Ficou perfeito, minha senhora. É só pagar. Brincadeira. Olha lá, meu. A garota vive com um tsunami na cara. Olha aí. Outra coisa. É dia das crianças. Os irmãos em casa. Só alegria. Aqui e no Japão. Olha aí, bicho. Olha lá. Aí é tudo em cima do coitado. E vem daí. O encosto. Terror suspense. No dia das crianças. Também criança tem encosto. O que pode fazer uma criança desta idade? Não é só você que tá no sofá. Olha o que faz para tirar o encosto. No oferecimento das vídeo. Tá claro? Você curtiu as vídeo cacetadas aqui no Domingão, galera.